Quais as chances de um homem vencer um leão sem armas? Imagina você acordar de manhã, abre a porta de casa e tem esse animal te olhando. Esse é um leão aparentemente sozinho, que é o período que ele se comporta de forma mais agressiva. Ele está te estudando. O leão é o felino mais valente do grupo dos panteras. Você já viu onça fugindo, já viu leopardo fugindo e já viu tigre fugindo pra dentro da selva. Eles têm esse benefício. O leão aprendeu com a savana que não tem aonde se esconder. Então se você não tiver arma de fogo, ele não vai fugir. Não há possibilidade de um humano com as mãos nuas enfrentar um leão e vencer. Pode ser um fisiculturista, um strongman, não importa. Os tipos de homens que enfrentaram leões e venceram foi Hércules, um herói da mitologia, e Sansão, um homem com poderes divinos. Se o leão entrar nessa casa, a única forma do homem sobreviver é usando o seu único poder, que é a inteligência, utilizando o ambiente a seu favor pra enganar o leão, até encontrar uma arma de fogo ou conseguir a ajuda de terceiros.